Estamos aqui em Hellowood Pra jogar mais um pouquinho de Overwatch, ok? Bora Ficou bom esse jogo, né? Na moral Eu vou jogar hoje de Craniata, que é a skin de Zenyata, de crânio e pá Posso dar uma dica pra vocês pra ganhar mais XP? Vocês convidam todo mundo que estiver no teu time e que não estiver já em equipe Pra fazer uma equipe contigo, que daí você ganha mais XP, ok? É bom, sério, faça isso, sério Vai carregar aqui e tudo mais e eu já volto Na verdade eu quero mostrar pra vocês o seguinte Olha essas decorações aqui Isso aqui é Hellowood Não é o nome do mapa, mas eu gosto de chamar assim Dá pra quebrar todas essas abóboras e tudo mais Mas basicamente é uma... Halloween invade o Hollywood por isso, né? Aqui ó, Vingas de Junkenstein E a... Que no caso era pra ser The Happening, mas é The Ripening Que é a doca, tá? Por que não carregou esses carinhas aqui? Ah, então tá, né? Opa Vagabunda Fica contigo, Orbe Zenata é muito bom ofensivamente também, então... Enfim Deixa eu só dar uma combinha aqui pra quem Bosta Ficar em lugares fechados contra um Junkrat nunca é bom Aqui fora um pouquinho de vida pra você Ótimo Ótimo Vamo Rá Bosta Desculpa aí pra todo mundo que... Que queria cura, mas... Enfim Foi a vida, né? Nem é mais a vida A maioria já morreu, então... Enfim Tá Vamo lá, vamo lá Zenata Ó, o Hanzo tá com o dragão Ele vai usar... Ele vai usar... Aí o Gawaga tem que curar Então... Ok Vou ultar dali também, então... Dali não Vou ultar ali, no caso, né? Então tá Podia ter ultado ali Ia ser melhor ult ever Puts Quero passar de nível porque no final desse vídeo eu quero abrir uma caixa, então... Talvez eu dê uns cortes e termine algumas partidas aqui, ok? Tô no meio do nível 51 Quero chegar ao nível 100 antes do fim desse evento Eu sei que pode ser muito impossível Mas é o meu objetivo de vida, então... Eu tô com muito... Muito... Muito item, já Então... Mas enfim, eu quero subir até o nível 100 Hoje Não, hoje não É, hoje não é... No evento, entenderam? Pra ver se eu consigo alguma coisa de bom Porque eu comprei algumas caixas Não veio tanta coisa boa assim Podia comprar umas 500 caixas aí, mas... Eu ouvi falar que com 100 caixas já dá pra conseguir tudo, então... Eu comprei o quê? 30 caixas, é isso? Eu já tenho, tipo, um terço dos itens, tecnicamente Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui, caramba Vem aqui, vem aqui Utei mesmo Se reclamar outro de novo Ó, minha ult aqui é... Ah, foi bem aproveitada essa ult, né? Na moral Olha a vida desse ranço! Aê! Morreu Vai, vai, vai Toma, toma um ponto, toma um ponto Duas eliminações até agora, mil de dano Ótimo O cara trocou pra Zarya Não sei se é uma escolha muito boa Porque eu acho melhor que a Zarya, mas enfim Bora Gosto Tentei Tem alguma coisa muito do mal aqui na minha rua Desculpa aí A todo mundo que está ouvindo isso aí Mas enfim É, não é, não é minha culpa Licença Vou pegar aqui Olha, o rio de noque O curané Famoso Riojinho Ah, é? Fazer assim, é? Vai com a bunda Vai com a bunda Bosta Ninguém me ajuda Caramba Protejam o suporte Não é gente de nível muito baixo Caramba, tem um cara até nível 71 Que está em time comigo Que eu não conheço Mas enfim Na moral Não, que raro isso Caramba Meu Deus Craniata Última Na moral Na moral, hein Ah é? Mas assim é até o outro em cima de ti Caramba Caramba 3, 2, 1 Hum, olha aí A skinzinha Do craniata Bora Ah, vai ficar com quem? Vai ficar com a May Aliás, vai ficar com aquela Carinha lá O Rippin, no caso Pensei que era a Tracy Mas é o Rippin Ok, agora Vai ficar com você Bate duplo Sabe como é, né? Chefe é chefe Ó, louco Ah, louco Já fiz 3 eliminações Ficou medalha de ouro Em eliminações Sendo um Zenyatta Tudo bom comigo Ah tá, tá Ficou medalha de ouro Em eliminações Como um Zenyatta Tem algo de errado aí, né? Eu odeio a D.Va De combater a D.Va É muito chato Na moral Posso soltar aqui Então sabe como é Tá com você Vai Tá em ti, tá em ti Não tá em ti? Tá em ti Tava em ti, né? Era pra estar em você Mas enfim Tudo bem, né? Vamos fingir que não tem nada acontecendo No momento Não é mesmo? Oh! Não esperavam pela minha Axtúcia Utei só pra ti Na moral O cara fez 3 kills aqui Só, né? Com a ajuda de quem? Com a ajuda de quem? Oh! Utei em cima do outro porco Se eu não me engano, né? Não Acho que foi Enfim Utei em cima de um porcão, cara Só pra ele fazer as killzonas dele, né? Na moral Tem alguém mais bem Intencionado Que essa Essa pessoa linda aqui Você só vai gastar munição, né? Na moral Valeu Ah, que delícia, cara? Ah, tá ligado? A pessoa fala assim Ok Ok O cara é nível 5 O cara é nível 5 Eu não gosto de piscina Eu não gosto de piscina Alguém tá puto Alguém tá puto Alguém tá puto Alguém tá puto Seguinte É o seguinte Eu vou deixar Pra abrir umas 5 Talvez mais caixas em vídeo Eu vou upar pra caramba Pode ser? Eu vou deixar pra abrir muitas caixas em vídeo Pode ser? Caixas de Halloween Aquelas Únicas Entenderam? Pode ser? Você vem aqui, né? Por favor Ah Você, né? Meu amiguinho Opa Deu um No bug ali Não No bug Deu um bug No bug No bug No bug Da bug Da bug Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Não Meu Deus Tá roubando tudo agora comigo também, né? Caramba Meu Deus Caramba Que susto na moral Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ah, não Pessoa pequena Entendeu? Ah, não Ah, não Entendeu? Ah, não Ah, não Entendeu? Pessoa pequena Ha, ha Vamos lá Disputando Disputando Oh, louco Tenta atravessar isso aqui Oh Ao vivo Ao vivaço Tem quatro Cinco Pra gente neguinho aqui dentro Você vai querer peitar Você vai querer peitar Na moral Por que você puxou o cara pra cá? Você é doido? Xê, xê Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tem quatro Tchau.